Vamos abrir o olho e enxergar... Atualmente, o Brasil corresponde com menos de 1% de todo o comércio internacional. E parte desse percentual tão baixo no comércio internacional é decorrente da falta de competitividade dos produtos brasileiros. Então, eu gostaria de saber o que será feito nos próximos 4 anos para aumentar a competitividade dos produtos do Brasil no mercado internacional. Olha, Ana, competir é trabalhar para a gente vender produtos de excelente qualidade com preços que batam a concorrência. Isso não é fácil porque nos outros países praticamente não se tem impostos incidindo sobre esse produto industrial que é quando ele é exportado e nós aqui temos uma bateria de impostos que vão ter que ser eliminados. Então, o primeiro ponto da competitividade é uma revisão de todos os tributos que incidem. Segundo lugar, o custo financeiro é escandaloso aqui no Brasil. Na medida em que a gente faça essa revisão das contas públicas que aniquilam com a possibilidade de equilíbrio financeiro do país, nós vamos ter juros no lugar. O BNDES, inclusive, atuando com juros baixos, principalmente para o micro e pequeno empresário, que hoje é a sustentação da competitividade industrial porque ele é o fornecedor de toda a corrente de produção até o produto final ser exportado. Agora, a par disso, para completar a produtividade do trabalho através do treinamento. Nós temos também, e o Álvaro Dias e o Paulo Abelo estarão com o foco em programas e projetos, ações específicas para valorizar o trabalhador brasileiro de forma que ele possa trabalhar melhor e, com isso, aumentar, inclusive, a sua fatia de participação no bolo dos lucros desse novo país que vai poder exportar e pagar melhores salários. E um dos problemas hoje, principalmente em indústrias que são grandes empregadoras, é o custo da mão de obra. É a complexidade, primeiro, de contratar aquela mão de obra e depois, quando precisa demitir, demitir essa mão de obra. O que vocês pretendem fazer em relação ao mercado de trabalho, em relação ao contrato de trabalho? Excelente pergunta, Ana. Porque, na realidade, você falou custo da mão de obra, custo imposto pelo governo, custo por fora da relação de trabalho. Nós temos que tirar, expulsar o governo de ser um enxerido dentro da relação de trabalho. Na realidade, ele, se não entrar para ajudar, que não entre para atrapalhar. E, além do mais, a mão de obra hoje no Brasil custa muito, mas o problema não é o salário. O salário tem até que aumentar, desde que a produtividade desse trabalhador no campo da organização produtiva, principalmente industrial, seja como numa Suécia, numa Alemanha, onde o trabalhador consegue se organizar para ser mais competitivo. Haja vista que empresas brasileiras, eu fui conselheiro de administração de várias, empresas brasileiras, quando suas plantas industriais estão sediadas numa Suécia, numa Alemanha, nós verificamos que esses mesmos trabalhadores brasileiros tenham uma atuação muito mais produtiva e ganham mais. Ok. Obrigada. Vamos abrir o olho. Nós temos hoje uma situação no Brasil, onde a taxa Selic está em torno de 6,5% ao ano. Mas, quando nós olhamos para o mercado bancário, nós verificamos que as taxas de juros praticadas são muito maiores do que isso. O spread é muito elevado. No caso, por exemplo, de cartões de crédito, as taxas podem chegar até 300% ao ano. Em créditos para a pessoa física ou empresas, essa taxa gira em torno de 100%, dependendo do tipo de garantia que o tomador de empréstimo possa oferecer. Eu gostaria de saber, num eventual governo de Álvaro Dias e Paulo Rabelo, o que vocês pretendem fazer para reduzir essa taxa tão alta de juros cobrado pelo setor bancário atualmente. O setor bancário, em qualquer lugar do mundo, no mundo capitalista, ele é regulado pelo Banco Central. O Banco Central, no Brasil, no entanto, ele age como se fosse babá dos bancos, ao invés de ser um agente regulador e fiscalizador. Portanto, na medida em que a gente coloque lá um presidente do Banco Central que chame os bancos para conversar sobre essa taxa de juros, e, ao mesmo tempo, a gente vai eliminando, nisso os banqueiros têm razão, todos os entraves que pesam sobre o crédito no Brasil e o recolhimento compulsório elevadíssimo já é uma dessas travas enormes. E, portanto, nós vamos iniciar um diálogo com os bancos que nunca aconteceu no Brasil. De um lado, ouvindo os justos pleitos que os bancos têm para diminuir juros, inclusive um cadastro positivo que diga qual é o risco de cada tomador, e, por outro lado, exigindo que os banqueiros, se percebem já que um cadastro não é bom, façam um favor para esse mutuário e nem emprestem para o mutuário. Ao invés de ficar com esta pouca vergonha de emprestar para quem não pode tomar emprestado e depois querer achacar aquele cliente que se tornou inadimplente. Portanto, moral, ética, atuação que, de alguma forma, copia o bom comportamento financeiro de uma Alemanha, uma França, os Estados Unidos, tanta cópia boa que nós podemos fazer, esse juro vai cair, Ana Paula. E vai cair rápido e em benefício tanto dos mutuários como da saúde do sistema financeiro. Como aumentar a competição no mercado bancário atualmente no Brasil? Há vários processos hoje que desconcentrariam a atividade dos bancos. Eu quero dizer que uma delas são as chamadas empresas financeiras, fintechs, financeiras que introduzem técnicas de avaliação do risco de pequenos clientes, essa é uma delas, através das chamadas factorings, que precisam ter, através desse fomento mercantil, uma atividade de maior financiamento do crédito do varejo. Precisamos também de incrementar a atuação do BNDES junto aos micro e pequenos empresários quando se trata de compras para investimentos. Tudo a fazer em termos do cartão BNDES, um cartão que não precise da intermediação dos bancos. E, finalmente, também o próprio Banco Central estimular que novas cartas patentes, em nível, inclusive, regional, como acontece nos Estados Unidos, sejam estimuladas, ao invés desta concentração que, de alguma forma, inclusive, é hoje estimulada pelo excesso de regulamentação bancária do próprio Banco Central. Vamos deixar o mercado funcionar mais, porque nós vamos ter mais bancos, mais créditos e juros muito mais baixos. Com certeza. Álvaro Dias, Paulo Rabelo, vão produzir esse efeito que vai parecer milagre, mas não é milagre, é boa gestão. Vamos abrir o olho e enxergar o que é melhor para o nosso povo.